Opa, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero te falar de um produto que eu vendo casado, tá? Com outro e que dá muito retorno financeiro aqui pra mim na gráfica Tanto na gráfica física, no modo de trabalho aqui online também É um produto que sai demais, tá? E hoje eu vou revelar pra você como é que eu monto esse produto Como é que eu divulgo ele na internet Como é que eu faço pra vendê-lo cada vez mais, tá? E assim aumentar o meu ticket médio por compra com cada cliente, beleza? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo Eu peço que você já clique em gostei, clique em se inscrever Porque isso ajuda demais e me anima a estar gravando mais vídeos pra você Você sabe, cara, que eu não sou só apenas um dono de gráfica Eu não sou apenas uma pessoa que trabalha com gráfica Eu sou um empreendedor E esse canal aqui, por muitos anos, vem ajudando muita gente Não somente a produzir os materiais, né? Ter equipamentos ou coisa do tipo Mas também a vender, a ter clientes, a ter dinheiro no bolso Porque no final das contas, a gente quer ganhar um pouco mais A gente quer poder dar uma vida melhor pra nós mesmos, né? E pros nossos filhos, nossos parentes, os familiares E é isso, pra isso que a gente trabalha, né? Ter uma vida de qualidade, né? Saúde e tudo mais Bom, gosta desse tipo de vídeo? Gosta desse conteúdo? Clique em gostei, clique em se inscrever no canal pra gente bater aí a nossa meta Que já tem anos, hein? 100 mil inscritos aqui no canal, beleza? A gente pendurar uma plaquinha ali atrás, ó Mas deixa de introdução longa e vamos lá pro vídeo Muito bem, cartões de agradecimento É uma coisa que eu não produzo aqui com frequência, tá? A menos quando é baixa tiragem Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Depois desse Acho que eu já vou gravar na sequência Vou gravar um outro vídeo falando o porquê que hoje em dia Eu trabalho muito mais produzindo baixa tiragem Do que materiais em grande escala, tá? Mas isso aí é papo pro outro vídeo, tá? Bom, esses materiais, esses cartões de agradecimento Eu vendo ele em conjunto com as tags ou as mini tags No próximo vídeo que eu vou fazer Eu vou te dar detalhes sobre isso Eu só não vou fazer nesse aqui porque vai ficar muito longo, tá? Mas as tags, pessoal, são aqueles impressos, né? Geralmente em papel cocheio e tudo mais Aquelas etiquetas que vão afixadas Fixadas ali na peça de roupa, tá? De qualquer nicho, masculino, feminino, infantil Geralmente vai uma etiqueta ali atrás Com informações da loja, informações do produto, tá? Então tamanho, questão de durabilidade, enfim As informações que a pessoa queira colocar ali Ela vai em uma etiqueta Além do mais, aquilo ajuda a divulgar a marca em si, né? Instagram, WhatsApp, por aí vai É um produto que serve pra passar informação Hoje eu tô muito forte nesse nicho, tá? Eu trabalho muito, eu vendo muita mini tag O dia inteiro, todo dia, todo dia da semana Tem alguém querendo comprar mini tags de mim E eu descobri uma sacada Que essas pessoas que querem um produto personalizado Elas optam por qualidade Elas querem entregar o melhor Elas não querem entregar algo genérico Pros clientes dela Elas querem fidelizar Elas querem ter uma base de cliente, né? Uma cartela e tudo mais Com isso em mente Eu já vendo casado Um cartão de agradecimento O que serve? Para que serve esse cartão de agradecimento? Inclusive, você pode falar isso pro seu próprio cliente, tá? Você pode vender isso na sua região Ou no seu Instagram e por aí vai O cartão de agradecimento Nada mais é do que um cartão Onde vai uma frase, tá? Literalmente de agradecimento Você agradecendo a pessoa É um mimo, tá? Não tem intuito de divulgar apenas Ele é um mimo pro cliente, tá? Então, o cartão personalizado Vai com a frase agradecendo o cliente, né? Elogiando Agradecendo por ter aquele cliente ali com você Ou por ele ser um cliente especial Enfim Você coloca ali uma frase Agradecendo o cliente por visitar a loja, né? Você pode até usar na sua própria gráfica, inclusive Tá? Mas geralmente isso é mais usado em Em artesanato Loja de moda, né? Moda feminina Moda masculina Então vai um cartão de agradecimento Dentro da sacola da compra, tá? Com aquilo que o cliente comprou Vai um cartão de agradecimento Agradecendo ele por estar na loja Por ter comprado ali Por aí vai Além do mais Esse cartão de agradecimento Ele também cumpre uma outra função Que é enganjar mais no Instagram Como assim, Adson? Ali, além da frase Agradecendo ao cliente pela compra Pela aquisição dele A gente também coloca uma frase Dizendo o seguinte Olha Não esqueça de marcar a gente no Instagram Não esqueça de De tirar uma foto com o seu look, né? Por exemplo Se a pessoa comprou uma roupa e tal Não esqueça de tirar uma foto com o seu look E nos marcar no Instagram E lá a gente coloca o Instagram Ali Do cliente e tudo mais E isso traz muito mais engajamento Pro Instagram Da pessoa que comprou Aquele cartão De agradecimento com a gente Inclusive É esse o argumento Que eu uso pra vender Os próprios cartões de agradecimento Então quando o cliente Ele vem até mim Pra comprar um produto Hoje eu tô muito nichado, tá? Eu trabalho muito com nicho de moda Então eu vendo muito material impresso Pra lojas de moda, tá? É o meu foco hoje E as pessoas chegam até mim Pra comprar o cartão de visita O lacre pra sacola O adesivo A própria tag Eu digo, olha Cartão de agradecimento Pode ser uma boa pra você Porque isso vai te distanciar Muito da concorrência Isso vai diferenciar você Da concorrência demais, tá? E aí eu explico Olha, o cartão de agradecimento Serve pra isso Serve pra aquilo Olha aqui como é que o cliente Vai receber o seu material em casa Vai ser uma experiência única Eu vendo o produto pra ela E quando eu digo vender Quem é esperto vai pegar Não é aquela venda rasa Do dinheiro Toma aqui o produto Me dá aqui o dinheiro Não Eu vendo a ideia Eu vendo toda aquela experiência Olha, vai ser diferente Ter um cartão de agradecimento Dentro da sacola Com o produto Que o cliente acabou de comprar Isso muda completamente o jogo Tem uma pronúncia até correta Pra esse tipo de abordagem Dentro do marketing digital Que eu não vou me recordar aqui agora Mas ela já tá comprando um produto E a gente está estimulando Essa pessoa A comprar um outro produto A levar mais alguma coisa junto Às vezes de valor maior Ou não Apenas Em vez de comprar um Comprar dois, tá? E isso me ajuda A aumentar o ticket médio Por cliente atendido Porque durante o dia Eu trabalho aqui Onde você tá vendo Nesse lugar aqui Ou então eu pego o notebook Vou lá pra sala Vou pra casa de algum parente Vou passear Enfim, que seja Eu crio a arte das minitags Faço essa venda casada, tá? E mando pra um parceiro gráfico produzir Ele produz Embala e entrega na casa do cliente Isso a gente chama de método AQV Depois procura aqui no canal, tá? Mas geralmente a gente vende assim Um produto que a pessoa já queria E a gente mostra os benefícios De um outro produto E ela acaba comprando Então, resumindo O cartão de agradecimento Ele tá indo muito bem Na venda casada Com outros materiais Sobretudo As tags pra roupa Então se você produz tag aí Na sua gráfica Se você produz Minitags Se você faz algum tipo De material impresso Que atende, por exemplo Uma loja de moda Oferece o cartão de agradecimento, cara Porque funciona demais E não só pra loja de moda, tá? Pra qualquer outra coisa A pessoa vem comprar um produto Olha, que tal você agradecer O seu cliente também Utilizando uma mensagem Diferente pra ele Colocando ali E aí, cara Você estimula o seu cliente A agradar também O cliente dele Isso, cara É absurdo Então às vezes Eu ia fazer uma venda Que o meu lucro Que o meu lucro ia ser 100 reais 120 reais Meu lucro passa a ser 190, 220 Ou seja, aumenta bruscamente O valor de lucro final Justamente porque eu estou Oferecendo um produto a mais Pegou a ideia aí? Ó, você que tem gráfica, cara Você tá perdendo muita venda Por não oferecer algo a mais Pro seu cliente Tem muita gente, pessoal Que tem medo de vender Tem muitas pessoas Que tem medo de vender E tem medo de dar o seu preço Às vezes nem ela mesma acredita Tá? Nem ela mesma acredita No benefício que o produto Ou o serviço dela Oferece pro cliente Então você tem que acreditar Que o que você faz É bom Que o que você está fazendo Não é uma mentira Não é um jogo sujo Não é um trabalho De mentira Né? Não Você tá fazendo um trabalho Legal Um trabalho real Que ajuda outras pessoas Então não tenha medo De vender Não tenha medo De oferecer Outro produto Pro seu cliente Não tenha medo De oferecer um produto Mais caro Pro seu cliente Ah, mas ele não vai aceitar Cara Você só vai saber Tem tanto Aqui na minha gráfica Eu aumentei várias vezes O preço De um produto Que na maioria dos lugares Custava a mesma média de preço Tinha a mesma faixa de preço E eu falei Cara Eu tô entregando Uma qualidade maior Eu me dedico Às vezes mais Pra criar um produto Pra criar uma arte É justo Que eu cobre um pouco mais Também do que outras pessoas Como eu saberia Se aquele preço Se as pessoas Iriam aceitar aquele preço Iriam reconhecer O valor do trabalho Ou o serviço E aceitarem pagar um pouco mais Se tem tantos outros lugares Cobrando mais barato Então primeiro Eu tinha que mostrar o valor Tinha que mostrar Que tinha um porquê Que valeria a pena Ela me pagar um pouco mais Porque eu estava também Entregando um pouco mais Então eu ia lá e testava Eu aumentava o preço Deixava previamente avisado Isso Olha, a partir de tal data A cópia A Xerox Vai passar a custar X reais A impressão colorida Vai passar a custar XX reais E tal E as pessoas iam se ente É claro No meio desse processo A gente perde clientes Eu botei entre aspas Por quê? Porque não perde Você escolhe Você escolhe quais pessoas Querem Que você quer trabalhar Qual tipo de cliente Que você quer dentro de sua loja Dentro da sua gráfica Bom, eu estou iniciando aqui Essa sequência de vídeos Para falar sobre produtos Que eu vendo muito Aqui na gráfica E te dar ideias Para você vender Também na sua gráfica Seja ela dentro de sua casa Ou dentro de um ponto físico Alugado aí por fora Ou frente ao público O que seja Tá? Mas eu estou aqui Para te ajudar A vender mais Cada vez mais Dentro da sua gráfica Beleza? Então estou iniciando Essa sequência de vídeo Para falar sobre esses produtos E também para falar um pouco Sobre produtos de baixa tiragem Como eu prometi Que falarei No vídeo a seguir Olha, abrindo um parêntese aqui Antes de finalizar esse vídeo Eu quero te explicar uma coisa Além de vender O cartão de agradecimento casado Eu também trabalho com kit Então eu monto um kitzinho Que vende muito também Aqui na gráfica Vende muito online Tá? E eu quero te explicar sobre isso Então te devo dois vídeos Explicando aí Sobre o kit que eu vendo E dá muito retorno Tá? E as baixas tiragens Que também dá muito retorno Beleza? Bom, clica em gostei Se inscreve Para não perder os próximos vídeos Aqui do canal Gente, compartilha esse vídeo Para quem você acha Que possa ter interesse Nesse tipo de conteúdo E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo